Música Olá, está começando mais um TVT. No programa de hoje, vamos falar sobre a moda das musas fitness, que compartilham dicas e rotinas diárias de exercícios e alimentação saudável. Assim como os perigos de seguir dietas, que são facilmente encontradas na internet. A nossa repórter foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre isso. Música Você já seguiu alguma dieta pela internet sem o acompanhamento de um nutricionista? E o que você acha disso? Música Eu nunca segui nenhuma receita por internet, porque eu acredito que o acompanhamento com o profissional é correto. Porque às vezes você pega qualquer informação que a gente tem hoje em dia na internet e acaba prejudicando a sua saúde. Em vez de melhorar uma dieta, você acaba sendo prejudicial mesmo. Música Na verdade, eu nunca segui. Eu estou voltando para a academia agora, então assim, eu não tomo suplemento, eu nem comecei uma dieta. Mas eu acho importante sempre seguir uma dieta pelo nutricionista, ele que vai saber passar tudo certinho para a gente. Música Eu não sigo muito dieta, não tenho rigorosamente a dieta. Eu faço o que eu basicamente aprendi na faculdade e acho que quem segue muito essa dieta sem procurar um nutricionista, alguém responsável, acaba sendo prejudicado muito, muito, muito mesmo em relação a isso. Já segui, sim. Com acompanhamento seria mais específico, né? Hoje em dia eu não faço mais uma dieta sem acompanhamento, porque eu não obtive muitos resultados. Acho errado fazer uma dieta sem acompanhamento, porém devido a falta de tempo, a correria do dia a dia, você acaba fazendo essas dietas que estão aí na rede. Sem acompanhamento de um nutricionista, já segui, porém o resultado não foi positivo. O que é bom e feito para mim, não é bom e feito para você. Para falar mais sobre alimentação saudável, conversaremos com o educador físico e nutricionista, Gabriel Franco. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, menina. Gabriel, há perigo de seguir dietas compartilhadas em redes sociais? Sim, com certeza há um perigo enorme em seguir dietas compartilhadas em redes sociais. A partir do momento que a internet dissipou as informações, há um lado ruim disso que muita gente pode publicar aquilo que realmente acha que seja interessante. Porém, seria muito mais interessante a pessoa estar com um profissional ligado à dieta, que seria um nutricionista, para individualizar e atender as demandas dela. Gabriel, nas redes sociais, as Mulsas Fitness compartilham sua rotina diária de alimentação e exercício. O perfil da mais famosa delas, Gabriela Fugliese, já soma mais de um milhão de seguidores. Você acredita que o físico foi conquistado apenas com alimentação e exercício? Dificilmente. Não tem como eu provar tal informação, mas muitas dessas garotas fitness, ou que publicam as fotos de dietas e treinos no Instagram, usam outros artifícios para chegar nesse objetivo. Isso é uma dúvida e é uma dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia, porque há muitas pacientes e clientes que desejam chegar nesse físico e acham que elas só fazem aquilo que realmente postam na internet. Qual o erro mais frequente cometido por pessoas que seguem essas dietas de internet? O erro mais frequente seria achar que a dieta de fulano é igual à dieta de cicliano. Isso é uma norma estabelecida pela nutrição, onde cada pessoa tem suas necessidades e deve ser individualizada, de acordo com a sua rotina, com o seu treino e com a sua vida diária. Gabriel, qual você acha que é o momento ideal de procurar um nutricionista? Sempre que a pessoa buscar ou melhorar a qualidade de vida ou melhorar a estética, deve já procurar um nutricionista para que seja montada uma dieta de acordo com suas necessidades diárias. O que é uma dieta balanceada? Consiste apenas em comer frutas e legumes? Não, muito pelo contrário. Frutas e verduras devem estar no dia a dia das dietas das pessoas, porém uma dieta balanceada é que tenha um balanceamento entre todos os nutrientes. Carboidratos, lipídios, gorduras, os micronutrientes, como você disse, que seriam nas vitaminas, verduras e legumes. Mas isso, de maneira geral, aliada à rotina da pessoa, que é o mais difícil. É tentar balancear de acordo com o horário que ela treina, se treinar, o horário que ela trabalha, onde ela trabalha e assim por diante. Para quem quer entrar nessa onda fitness e passou a maior parte da vida sedentário, quais são as cuidados necessárias com a saúde e alimentação? Para quem passou pela onda fitness e verificou na internet essas dietas ou treinos, o primeiro passo que deve se fazer é ter o pensamento a longo prazo. Não tem como você entrar numa onda fitness, num estilo de vida saudável, pensando que vai mudar tudo da noite para o dia. Isso demanda um pouco de tempo, tem que ter paciência e depois disso acertar a alimentação com exercício físico para que se alcance o objetivo. Um recurso muito utilizado entre os frequentadores de academia é o suplemento alimentar. O que são e como devem ser utilizados? Todos podem tomar? O suplemento alimentar, a origem dele, o nome, significa que há algum composto que complementa a sua dieta. O suplemento é bem-vindo desde que necessário. Como o próprio nome diz, ele deve entrar na alimentação para quando está faltando algum nutriente ou quando não consegue chegar no valor calórico total da dieta diária de um paciente. Por exemplo, atletas têm uma necessidade muito maior do que pessoas sedentárias. Então eles não conseguem ingerir tudo isso na forma de alimento. É onde entra os suplementos. Outra forma de adquirir o suplemento seria pela praticidade. Hoje em dia é muito fácil comer qualquer alimento que não seja de qualidade muito boa, como pão de queijo, barra de cereal, bolas recheadas e nessas horas poderia estar se introduzindo esse suplemento. Porém, quem fala qual suplemento e o quanto tomar seria um nutricionista para que adeque a sua vida diária. Gabriel, é importante a ingestão de líquidos de água ou isotônicos durante o treino e no dia a dia? Com certeza. Todo mundo sabe, isso acho que é meio batido na literatura, que a ingestão de dois litros de água ao longo do dia é essencial para que mantenha a homestade do organismo. Porém, o que todos não sabem é que dois litros seria para uma pessoa que não faz exercício. Para quem pratica exercício, teria que aumentar essa ingestão hídrica ao longo do dia. E como a gente consegue com isso? Através de água, não quando tem sede, mas em momentos divididos ao longo do dia, para que você vá ingerindo por completo durante essas 24 horas. Quanto aos isotônicos, eles seriam recomendados somente para atividades que durem mais do que uma hora. Uma academia, por exemplo, que tem só uma hora de duração, jamais precisaria utilizar um isotônico, porque a perda de suor não é tão grande assim para que utilize e justifique esse uso de isotônico. Basta ter apenas uma boa alimentação e precisa aliar os exercícios físicos? Com certeza. Exercício físico e alimentação devem caminhar nada ao lado. Não existe qual tem o poder maior. Eu sempre digo para todos os meus pacientes que tanto exercício quanto alimentação balanceada tem que caminhar junto para atingir o objetivo. É comum associarmos pessoas um pouco acima do peso a uma saúde frágil e as pessoas mais magras a uma saúde saudável. Essa ideia está correta? Digamos que, ao olhar, todo mundo pensa que a pessoa magra está saudável e a pessoa com sobrepeso ou obesidade realmente estaria fora do que se diz padrão para a parte de saúde de uma pessoa. Porém, isso não é muito comum. Existem pessoas falsas magras que têm uma alimentação totalmente desbalanceada, só se alimentam de gorduras saturadas e açúcares simples e, na hora que for fazer um exame de bioquímico de sangue, vai verificar que as taxas de colesterol e glicemia vão estar diferentes dos valores normais. como há pessoas obesas ou com sobrepeso que têm os valores de exames bioquímicos normais, mas a influência da genética, principalmente, não consegue perder esse peso em excessos. É possível encontrar alguma dieta saudável na internet? Com certeza. Eu acho que o primeiro ponto a se verificar é qual a fonte. Quem escreveu é um nutricionista, é um nutricionista, é uma pessoa habilitada? Além disso, existem sites que conseguem encontrar artigos científicos onde têm a comprovação da ciência. Então, o mais interessante que a pessoa pode fazer ao verificar uma informação na internet é contrabalancear e verificar a fonte, se realmente é uma coisa plausível ou não. Agora, a moda é da batata doce. O que você acha disso? Realmente, essa dieta de batata doce com frango está na moda. Qualquer lugar que você vai, a pessoa tirando do tapu-air com batata doce e frango, acaba até ficando um pouco monótono. O que eu tenho a dizer a respeito disso? Qual que é o ponto em questão que utilizar a batata doce e frango? São dois alimentos baratos, o quilo do frango está por volta de R$8,00, R$9,00 e o quilo da batata doce está por volta de R$2,00, R$3,00. Então, a pessoa vai ter um despenho muito baixo financeiro para conseguir fazer uma dieta dessa. Porém, o que pega um pouco no pé dessa dieta seria a monotonia. Quem consegue ficar dois, três meses comendo batata doce e frango o dia inteiro? Então, uma resposta mais incoerente seria tentar trocar e inverter esses tipos de carboidratos com batata doce. Por exemplo, o que? Pão integral, arroz integral, mandioca, macarrão integral, tapioca, enfim. Tem vários alimentos que a gente pode estar juntando e fazendo uma dieta mais saborosa. Como no frango seriam carnes vermelhas magras, patinho, miúlo de alcatra, peixes, lombo de porco, ovo. Então, tem muito para quebrar a cabeça para não ficar só comendo a batata doce com o frango o dia inteiro. Além da batata doce, virou moda comer ovo. Quando antigamente não se incluía uma dieta. Afinal, é bom ou ruim comer o ovo? Isso é um dilema que já tem há 10, 20 anos e ainda não tem um consenso na literatura. Tem profissionais que justificam que não pode comer ovo, outros que podem. O meu ponto de vista seria, o ovo é uma proteína de alto valor biológico, barata, que deve fazer parte da dieta de qualquer pessoa, sim. Qual que é o único ponto que temos que ter um pouco mais de cautela? A gema do ovo é rica em colesterol e, portanto, em gordura. Cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, a pessoa que quer perder peso, abusar na gema, acaba aumentando a densidade energética do alimento. Então, seria interessante restringir a uma a duas gemas por dia e a clara um pouco mais à vontade, por conta de não ter essa gordura embutida no alimento. Um ponto muito abordado pelas pessoas seria o custo de um profissional. O que você acha sobre isso? Isso eu acho que é um ponto que todos os profissionais da saúde enfrentam e que devemos batalhar pela nossa profissão. Realmente, pensando no custo de nutricionista, às vezes a pessoa vai achar caro, como de um personal trainer ou de nutricionista. Porém, o que acontece atualmente é que todas as pessoas que julgam ser caro gastam 300, 400 reais num convite de uma festa que é apenas um dia ou vai num barzinho, come um monte de besteira, bebe bebida alcoólica e acaba gastando 50, 100 reais numa noite. Então, até que ponto vale a pena gastar tudo isso numa noite ou pensar a longo prazo na qualidade de vida e investir na sua saúde? A cada dia estão nascendo novas dietas. São sempre as mesmas, só mudando o nome para reciclar ou realmente tem algo a acrescentar? Na verdade, tem muitas dietas que vão e voltam com o passar do tempo. Porém, quando lança algum nutriente, algum alimento novo, as pessoas, através do marketing, focam nele e formam como se fosse uma dieta nova. Por exemplo, a dieta Dukan, que está sendo trazida atualmente como se fosse a solução de todos os problemas. A dieta Dukan, na verdade, retira o glúten da alimentação com o intuito de perder peso. Você vai perder peso com essa dieta por conta de diminuir as fontes de carboidratos, que são os alimentos que contêm o glúten. Porém, quando você voltar a comer esse carboidrato, você vai ganhar peso. Então, a dieta Dukan é um tipo de dieta que está na moda, mas ela é específica principalmente para pacientes portadores de doenças celíacas, não para todo mundo. Gabriel, os alimentos naturais são muito caros. O que você acha que deveria ser feito para mudar essa situação? Isso é um ponto que devemos batalhar sempre para tentar baratear esses alimentos mais naturais. O que acontece é que eu sempre recomendo para os meus pacientes, por exemplo, frutas. Tentar encontrar frutas da época, que acabam diminuindo o custo desse valor, ou comprar produtos naturais que duram por mais tempo. Por exemplo, uma aveia, uma linhaça, que vai durar por mais tempo. O problema maior que a gente enfrenta é que alimentos, digamos, de baixa qualidade são baratos. E aí sempre tem esse dilema. Compre o produto natural que vai durar por um tempo menor, ou compre mais produtos de baixa qualidade, que vão durar por mais tempo pela quantidade que vai ser comprada. Porém, eu sempre digo, melhor pensar na sua saúde. Então, melhor pensar em comprar um produto que é um pouco mais caro, mas que vai te deixar mais saudável por mais tempo, do que gastar menos agora com um produto de baixa qualidade e depois remediar lá na frente para curar a doença que você adquiriu ao longo da vida. Gabriel, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite, hein, meninas. O TVT fica por aqui. Próxima semana tem mais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho